Bora ver como que ele... assim, ele foi muito bem nessa sabatina. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Bora ver aqui. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro. Que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro. Já, pausa aí rapidinho. Você vê que os jornalistas já não são muito preparados. Ela formula a pergunta muito mal. Ah, então o Bolsonaro comandava... Não é assim que você formula a pergunta. Você chega já com essa afirmação. Você fala, ó, tem esse indício, esse, esse e aquele. Você acha que o Bolsonaro não teve participação nenhuma nisso? Tem forma de fazer as coisas. E o presente é do presidente da república ou da união? Você sabe responder? O presente, ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. Você acha que ele foi, que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição que tem. Não, não é uma ilação não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em três instâncias por nove juízes, cumpriu 588 dias de cadeia, alguém foi lá e descondenou ele. Todo mundo chama ele de inocente. Pausa aí rapidinho, Drax. Só para as pessoas não se confundirem, quando eu falo perfeito, não é que eu estou... Ah, ele está certo, o Bolsonaro é inocente. Só para esclarecer isso aqui. Por que eu digo perfeito? É lógico que eu queria responder isso. É óbvio. Porque assim, esses jornalistas aí, eles são tudo rabo preso. Porque eles não vão... Se você vir e fala assim, você está aí defendendo um cara que tem o escalão de corrupção... Meu amigo, você é defensor do Lula, que é um dos maiores bandidos que tem. Ah, mas olha aí, pô, coisa com a polícia. Tá, e o Lula que foi condenado em três instâncias? Então assim, se você fica jogando isso, fica complicado, porque a jornalista não vai virar e falar... Não, mas o Lula também é bandido, eu quero saber do Bolsonaro. Se fosse um cara que é nem Lula nem Bolsonaro aí perguntando, seria muito mais difícil dele responder. Você vê o preço que tem você ter o rabo preso com um desses lados, né? Você perde completamente sua credibilidade. E você dá palco para um cara desses sambar na sua cara, merecidamente. Merecidamente. E a velocidade com que ele fala assim, ele que arque com isso. Mas e o Lula? Ele já... É, é. A velocidade... Quer dizer, ele já meio que joga um pouquinho o Bolsonaro no fogo, mas não quer falar muito sobre aquilo, já vai para o Lula. Parece que ele já sabia as perguntas que ia ser essa batinada, é incrível. Vamos lá. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o Ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Nossa, cara. Qual? Que perguntinha burra, cara. Você não acredita na Polícia Federal? Não, é a resposta mais óbvia. Eu acredito que a Polícia Federal possa cometer erros. Eu acredito que a Polícia Federal, que em uma investigação, não necessariamente a pessoa é culpada. Mas que perguntinha, cara. Que pessoa incapaz. Sabe uma coisa que me irrita muito, às vezes? Às vezes eu via vídeos do... Às vezes não, até hoje, né? Eu vejo vários vídeos do Arthur fazendo Mamãe Falei, ou de qualquer dos nossos colegas aí fazendo Mamãe Falei. Bem-vinda, Maria! Olá! Agora o rapaz lá, o primeiro que mandou, pode ficar feliz que o pessoal tirou o escorpião do bolso e todo mundo vai ganhar o cordão. Todo mundo vai ganhar o cordão. Que beleza. Mais dois, o pessoal vai ser sorteado para o Box Valet. A gente falou que não tinha nome comum, e aí veio o nome mais comum de mulher, que é Maria. Olha aí, ela contradisse tudo aqui, e ó, mais dois, e vocês ganham o Box aqui. Então, o que eu tava falando, Draxas? Não, você tava falando que esse cara parece que já veio com a pergunta fraquíssima. Não, 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 mas assim, a pergunta fraquíssima, o Pablo Barçal tava fácil dele sambar em cima. Ah, e é isso, então não necessariamente a Polícia Federal vai investigar, quer dizer que é culpado. Então é muito fácil responder essas coisas, né? Esses jornalistas aí, eles tão pedindo... Ah, lembrei, quando o Arthur faz Mamãe Falei, ou o Bétega, ou eu vejo o Guto fazendo Change My Mind, às vezes começa a me dar uma ansiedade que eu olho e falo assim, sem querer parecer arrogante, mas assim, eu olho e falo assim, cara, eu no lugar desse petista, eu saberia fazer os argumentos melhor que ele. Entendeu? Meu, então isso me irrita, cara. Eu quero entrar no lugar dessa mulher pra fazer o papel dela, porque não é difícil fazer essas perguntas, e eles conseguem ser incompetentes nisso. O nível do jornalismo brasileiro é uma piada, é uma piada. Você não acredita na Polícia Federal? Que coisa ridícula, cara. É, parece que você tá vindo apagar o incêndio com um galão de gasolina. Ah, pois é. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque tá aumentando o gás e a gasolina, e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia, dá do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás tá ficando mais caro, a gasolina tá ficando mais caro, esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Ah, isso você tá falando, agora o senhor tá dizendo... Não, peraí só um pouquinho. Não, pra esclarecer. Agora o senhor tá dizendo... Eu posso responder? Só um minutinho. Não, deixa eu terminar, tá? Não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você se melou toda, cara. Se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração... Não é, não é, não é. Não é. A PGR, a Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Não é. É o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas preservadas que o Lula gosta e anda de Patek Felipe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Felipe, só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu pro príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão toda. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, a mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir. E ninguém fala que é fake news. Eu não vi nem uma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou... Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Nós todos divulgamos. Isso, não é erro. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro... Pausa. A forma como ele manobra dentro desse meio bolsonarista, falar que a Polícia Federal fez fake news, trazer todos... O cara da Arábia Saudita pediu a Jóia de volta, citou o Eduardo Bolsonaro. Esse cara tá sambando com as cores do Bolsonaro no meio do... E sabe o que é interessante? Ele consegue, ele tem a habilidade de fazer uma defesa do Bolsonaro sem fazer de um jeito muito burro, como eles geralmente fazem. Então, normalmente, o que um bolsonarista normalmente faria? Ele normalmente falaria assim, ah, ué, tô investigando, ele não tá preso até hoje, ué, isso é atestado de honestidade do cara? Ah, ué, então é sempre uma coisa boba, assim, a coisa... Ele não, ele vai... Ué, mas ó, tem uma definição aqui da Polícia Federal, tem não sei o que, vocês soltaram fake news, aqui tá falando que o presidente era dele, não era do... Assim, o Pablo Marçal, ele tem um potencial de estourar dentro do bolsonarismo, que dá pra entender porque esses caras estão com tanto medo, cara. Dá pra entender porque eles estão com tanto medo. Ele tem o potencial de, ó, sugar esses votos. E eu tô muito feliz que entrou mais um clube, muito obrigado por entrar, não vi seu nome, mas... Muitíssimo obrigado, só mais um entrar, a gente sorteia aqui... Ah, eu acho que eu nunca... Não, mentira, eu fiz um sorteio uma vez só, mas eu queria fazer mais um sorteio, então seria legal se mais um entrasse pra gente sortear aqui... E assim, só pra... A caixa branca. Só pra ir pra última pauta aqui, mas só colocando esse tweet aqui... Não tem mais um restinho? Ah, bom, era só aqui ou vale a pena? Não, não valia a pena, mas o final que ele, discutindo com os caras, eu só queria mostrar a maestria com que ele tem de, não só de responder os jornalistas completamente desperparados, mas de... De captar, né, isso é... A resposta que o bolsonarista quer ouvir. Ah, sim, sim. Não, eu concordo, concordo. E aí, não, aí não tem vídeo, é só o tweet pra ver. Olha quem é que tá vendo, esse cara fez um dossiê criticando o Pablo Marçal. Olha o que que ele tweetou aí, ó. Teve que dar o braço a torcer. Assistam, só assistam, nessa aí o Pablo Marçal atropelou as jornalistas. Que empaim! Olha o nível do perfil, lobo exilado. Wolf conservador. Vocês podem não gostar do Pablo Marçal, mas ele destruiu essas militantes. E é verdade, são militantes mesmo, né, fazer o quê? O bolsonarismo tá perdido na mão desse cara. Tá, tá. Assim, o Bolsonaro tá perdido na mão desse cara. Talvez os bolsonaristas tenham se encontrado na mão desse cara. Porque é o que eu falei, cara. É muito melhor você parasitar em torno de um Marçal do que de um Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um cara extremamente problemático. Tem escândalos de corrupção ali, que não são grandes escândalos, assim, mas ele tem esquemas de corrupção que ele tem que responder. Ele tem tentativas bizarras de golpe de Estado. Ele tem inúmeras contradições que vão se acumulando e vai ficando aquela coisa meio desconfortável. Tipo assim, tá bom, Bolsonaro, entendi, eu te amo, viu? Mas aquele cara ali, né, ele tem um papo muito mais legal. E ele é descolado, e ele é coach. E ele tem uma habilidade de oratória infinitamente superior ao do Bolsonaro. Então é lógico que eles estão querendo prender pra esse cara. E o Bolsonaro do outro lado, ele tá tentando puxar a coleira aqui. Então, vocês vão ficar aqui comigo, pô. Então, assim, tá uma briga muito interessante de ver. E assim, falando do governo Bolsonaro...